Fala galera, aqui quem fala é o Pox, mais uma sexta, mais um Apex React, vou começar a avisar desde agora, porque teremos o Major da Copa ROG, que é a ROG Masters, vale 21 mil reais, e vai acontecer, gente, no dia 11, 12 e 13 de novembro, vai ser a fase de grupos, tá? Teremos estilo LGS, tá? Três grupos de 10 jogando entre si, e os 20 melhores desse grupo vão pras finais Match Point do dia 15 de novembro, tudo no canal da ASUS, e as inscrições, gente, estão abertas, tá? A quantidade de times é infinita pro Qualify que acontece semana que vem, então, se você é de console, é de PC, tem o time, cadastra lá que é totalmente de graça, você pode jogar a Copa ROG e concorrer aí esses 21 mil reais, que serão dados lá na final, tá? Então, vou deixar o link na descrição, tanto pros canais da ASUS, que vão ser transmitidos dia 11, 12 e 13, dia 15, quanto também pra inscrição, pra você ficar por dentro, beleza? Então, vai lá e joga, e ajuda a gente, porque é uma empresa gigantesca aí, a ASUS, que tá ajudando a nossa comunidade, é uma premiação bastante legal, e pra gente conseguir também continuar com a Copa ROG no ano que vem, conto com o apoio de vocês, é muito importante os números também, beleza? Vamos então com o Imperial Hall! O cara, o cara, o cara, o cara tá voando! O cara está voando, mano, Olha aqui na tela dele! Você acha que eu não me enroquei? Porque eles não podem esforçar na sua casa. Onde vai minha arma? Está no arco! Você acha que eu não me enroquei? Porque eles não podem esforçar na sua casa! Onde vai minha arma? Está no arco! Eu... Eu não posso pegar... Eles pegam meu arma? Aí ele mirando pra baixo, pegou a armadura que tá em cima. Ele não vai conseguir sair daí, cara. Ele não vai conseguir sair daí, cara. Meu Deus, que desespero, eu não posso fazer nada. Eu não sei. Eu não sei. O que? O que aconteceu? Ele errou os tiros. Isso aqui não é bug. Ele errou os tiros aqui. Vamos falar a verdade? Ele errou 4 tiros porque deu 11 na banga ali. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que? Pera, eu não entendi, velho. Eu bateu... Eu acho que ele errou os tiros, mas eu não sei. Eu não sei se... Primeiro bug que eu vejo em 6 anos. Semana que vem, Season 9, hein, chat. Tem umas coisinhas quentes aí, tá? Em breve, segunda-feira, patch notes, enfim. Vamo lá. Calma. Vamo lá. Calma. Cyanos em danos. Eu vou matá-los. Cyanos em danos. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Que cara laranja. Mano. Olha o Switch sem barba sem... O cara parece um urso, mano. Mas isso aqui? Que que é isso aqui, cara? Música. Que coisa no Switch tem, cara? Switch, Dreams... Idade, não é preciso. Ah, Switch não... Não vou achar não que é a idade dele aqui, né? 25 anos! Pô, 25 anos tá bem! Parece que tem uns 12, né? 25 anos. Bacana! O Switch não parece, mas ele é altão, mano! Ele é altaço, velho! Ele é altaço, velho! Olha a nossa wall, nossa wall está maluco! Pegue espixões! Eu não tenho espixões, eu não tenho cooldown. Descubra em nós! Que isso, cara? Você só atrapa eles. Um... Não, não, não! 2x1! 2x1! Mano, ela ainda está em cima! Ela ainda está em cima! Ela ainda está em cima! A gente está em cima! Boa! 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 Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui não é BLGS, né? Cara, a Falcons ficou décimo oitavo na BLGS. Meu Deus! Quem não sabe o que está rolando, gente? Está rolando o BLGS, tá? Que é o campeonato B da LGS. Enquanto não volta a LGS, vai ser só no final de janeiro, no Japão. Está rolando a BLGS, que vale 100 mil dólares. Tenho que avisar vocês de novo. A gente vai ter a Season 9, então essa semana não vai ter. Mas na próxima já vai ter de novo a BLGS. A BLGS vai voltar só em dezembro, eu acho. Vou confirmar pra vocês. Ah, eu estou morto? Quais são as chances disso, cara? Não, eu estou morto? Quais são as chances disso, cara? Então, morre agora, morre agora. Não sei, não. Talvez eu não. Que risada de psicopata! Que risada de psicopata! Que risada de psicopata! Agora eu estou morto, mano. Eu só precisava de alguém para dizer... Ah, eu estou morto. Quais são as chances disso, cara? Morre agora. Então, morre agora. Por favor, morre agora. Eu não sou o Crafter. Talvez eu não. Talvez eu não. Talvez eu não. Pior que o Zaki falou, Mano, morre agora, morre agora que eu estou na frente do Crafter, velho. Só que os caras nem para... Se fosse para não morrer, eu tinha morrido. Né? Pô, pô, pô. Sim. Isso é um jogo de final. Não, eu não. Seu esquadão, onde estão eles? Um está embaixo da sala, um embaixo da rua, e um... O que é o esquadão? Onde está o esquadão? Tem dentro da sala, tem embaixo deles agora, aqui. Tem dois dentro. Tem dois dentro. Tem dois dentro da sala. Oh, meu Deus, O.J. 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 Olha o Senhor de Rain, cara. Nossa. Que? Oh, meu Deus, O.J. O que você está pegando? O que é? Oh, peraí. O que você está pegando? O que você está pegando? Oh, peraí. Oh, peraí. Oh, peraí. Oh, peraí. Oh, meu Deus, oh. Você está pegando. Você está pegando. Peraí. Peraí, o cara caiu de queda. O cara caiu de queda, é bom. O cara morreu de queda. Tro... Oh, meu Deus. Uh, nós temos que sair daqui. Oh, meu Deus, O.J. Peraí. Era ele, isso aqui? Peraí. Peraí. Ele pulou do carro? Ele pulou do carro? Ele pulou do carro, vai direto para o precipício? Nossa, mano... Isso que dá. Eu quero jogar Aperis, mano. O cara quer... Matar, velho. Tendência suicida? Tendência suicida, mano. Mano, Carter. Carter. Você não é um ser humano, mano. Vocês precisam sair vivo ou não? Carter. Oh meu Deus! Zero titano! Ah tá. Pô, a Banga aqui se matou. Fez mais dano que você, mano. They're riding me! I'm opening the bridge, I'm opening the bridge. Help me! I'm coming, I'm coming. Oh, yeah. Clamping down. What the fuck? Wait! Wait! He didn't even use this wall there! Unlock out, unlock out! Wait, that was juice! I'm going up on zip, going up on zip. He literally did the leap and he has this wall again! Mano, I've seen it already. No way, that's crazy. I'm coming down. Oh my God! Cara, na real, esse é um tipo de bug que... Isso aqui é quebrado, cara. Isso aqui é um bug que atrapalha o competitivo, né? Porque, pô, olha essa movimentação. E bugou de colocar a UAU, ele continuou caout. Ele voltou... E voltou matando os três. Claro que matar os três ali, né? Beleza, aí já é... Foi o moçom? Não sei quem foi o moçom, né? Foi, mas pô... Voltar uma ult, não sair a ult, voltar outra... O cara... Mano, que isso, velho. Ele tá fazendo trinta quilômetros com litro, mano. Que isso, cara? O saco do Nohé, mano! Que isso, cara? O saco do Nohé, mano! Que isso? O que é isso aqui que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui, gente? Tô com medo. É uma bexiga? Oh, rap, rap, rap! O que é isso? Nossa senhora! Calma aí que eu buguei, né? Eu não tô entendendo! É que tem uma blusa aqui, aí umas bexigas mexendo! Mano, o que que é isso, saco do Nohé aqui, cara? Na zip, não conseguia pegar a zip pra cima. O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Já vi pegar a zip pra trás mais cinquenta milhões de vezes assim. Acabou, né? Quando você pega nesse momento... Momento mande do react... Sei lá... Às vezes eu não tenho o que falar, não consigo falar nada. Olha essas coxas, semi-peludas, entendeu? O cara tem uma tatuagem de Saturno aqui, na coxa. Olha, olha esses braços! Eu não sei o que tá acontecendo, vamos ver se... Assim... É Halloween, né? Mano, como você quer ir na cama? O Jen não está ficando com amigos agora, ele só não queria usar um costume. Eu lembro que você disse isso. Não tem como ele está na rancinha agora. Assim... Espera, ele está na rancinha? Não. Eu entendo, ele não é... Ele não é... Ele é jogador. Sim, ele é jogador na rancinha. Oh... Às vezes é boa... Velho, é a Freira? Pera aí agora... Nossa Senhora, mano! A porra, mano... A Freira, acho que... O Mandy está muito mais assustador que a Freira, de verdade, mano. E eu me lá... Pô, mano... Minha vida dura as vezes, mano. Nossa... Não tá vendo essas coisas ainda? Aqui não vale o like e a inscrição? Eu não sei o que vale, gente. Ah, eu vou sujeitar esse tipo de conteúdo aqui. Mandy se é minuto! Como eu vou dormir? O que é isso? Ai, que bala esses motherfuckers Tem nove Cara, que indecisão O que vocês fariam, mano? Vocês atirariam Ele tava muito exposto, né Porque se ele atira Ele poderia até matar um Mas não ia até pra finalizar Eu acho que a melhor opção Não era atirar, não, velho Ou era atirar Eu acho que ele fez o certo, cara Mas aí viram ele Tinha muito bem pra onde esconder aqui, né, cara Nossa Vamos ver Aqui Do Eu estou atirando Tem um novo castelo Eu acho que é uma boa ideia Oh, oh, não temos visto ele no outro lado Medo aberto Destinie is calling me Open up your eager eyes I'm Mr. Price Eu tô muito feliz Eu tô falando Acho que as pessoas Pô, já tem seis anos de Apex Começando já O neurônio já tava aquela faltada, tá ligado? Não tá normal Mano, já vem normal Já de um bom tempo Já, gente É complicado, tá? Mas esse foi o Apex Act Mais um episódio sensacional de Apex Act Quase seis anos de Apex e Apex Act Desde o começo Então aí, ó Muito obrigado mais uma vez Por sua audiência Deixe seu like Não se esquece Deixe seu comentário E na descrição aí Tem todas as coisas da Asus aí Que vai rolar Da Rogue Masters Muito obrigado, gente Valeu Obrigado Obrigado Obrigado